Música De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o doutor Galberto Graciano de Melo, ele é defensor público do Amazonas, nós estamos falando um pouco de direito de família. Doutor, no bloco passado eu terminei fazendo uma pergunta que era o seguinte, como é que aquele pai ou aquela mãe, porque mãe também pode pagar alimento e pai também, você tem que ver o lado mais fraco. Como é que ocorre se a pessoa que tem que pagar alimento perde o emprego? Como é que ele vai, como é que o Estado e como é que a Defensoria Pública faz a cobrança de alimentos nesses casos? DGB é uma situação social complicada, situação em que envolve um pai de família que está desempregado. E há uma coisa interessante na nossa lei orgânica, que está prevista até no artigo 4º da nova lei que regula a atividade do defensor público, que diz que o defensor público pode atuar juntamente com o colega, antigamente não podia, antagonicamente, como diz a nossa lei. E nesses casos é que entra a figura do segundo defensor público que vai buscar uma forma de acordo para que esse pai possa, de alguma maneira, resolver aquele problema daquela situação envolvendo o seu próprio filho. Quer dizer, a lei é sábia nesse ponto de vista, ela procurou ser sábia porque antes, o que que acontecia? Um assistido era defendido pelo defensor público. O defensor público entrava com a execução de alimentos. Mais tarde, esse pai estava sem condições de constituir um advogado. Normalmente, se procurava os escritórios jurídicos das faculdades, que tinham suas dificuldades também em oferecer essa defesa. Então, com a criação da lei, que ela é do ano de 2010, ficou apropriado para que essa pessoa, essa pessoa que está precisando também de assistência judiciária, possa também ser defendida pelo defensor público e buscar a melhor forma de solucionar aquele problema. Apesar de nós sabermos que essa questão envolvendo um pai desempregado é um problema social seríssimo em todo o país. Tem algumas críticas exatamente a essa situação, que existem casos em que o juiz determina, não, você tem três meses ou quatro meses ou dois meses para pagar esse alimento, nesse caso do pai desempregado. As críticas são que é o único lugar que você diz o tempo que a pessoa tem para conseguir o emprego. Como é que se faz numa situação como essa? É complicado a gente responder uma questão dessa, né? Porque se o juiz determina que aquele pai tem um prazo de três meses para buscar a melhor forma de contribuir com a pessoa alimentícia, é uma situação que vai envolver o próprio pai. Ele vai ter que buscar essa fome, ele vai ter que conseguir alguma função empregatícia, mesmo que seja informal, para resolver o problema de um filho que está passando fome. Porque fome é uma questão de urgência, né? É uma questão que não pode esperar. E, infelizmente, os juízes também passam a ser como um assistente social. Eles agem da forma, como psicologia, agem com sabedoria também nessas questões envolvendo o problema de um pai desempregado. Falando um pouco de regime de bens, qual o regime de bens hoje mais comum aqui no nosso país e na nossa cidade? É um regime parcial de bens, né? É o mais adotado. É a regra geral. É a regra geral. No Brasil, talvez pela nossa cultura, não vemos constantemente a adoção de outros regimes, como é em outros países, né? Normalmente, as pessoas, quando casam, adotam mais o regime da comunhão parcial de bens. Até porque, se for um outro regime, há necessidade de uma assinatura de um contrato, um pré-contrato ou alguma escolha, na verdade, de qual regime você tem que seguir. É, com certeza. Essa pessoa tem que adotar esse regime, ele tem que saber também como funciona, quais os mecanismos legais de funcionamento desse regime para poder adotá-lo, né? Não é tão simples alguém casar. E isso está na cultura do brasileiro mesmo. Ele vai procurar aquele regime da comunhão parcial de bens. Tanto é que, raramente, a gente encontra alguém que adota o regime universal de bens, adota o regime de separação. São raríssimas as situações em que é adotado o regime da separação de bens, né? E do aquesto também. A participação final dos aquestos, cada dia que passa, está mais difícil. Está mais difícil. Até pela situação do brasileiro mesmo, que hoje o brasileiro, ele tem as ideias dele, ele tem a mentalidade dele. Hoje, apesar do casamento ser um contrato, mas os casais optam pela união estável, né? A tendência no mundo, apesar de a maioria dos nossos povos ser cristão, né? Mas eles adotam uma união estável. Muito embora, ao contrário, né? Que diga as religiões, né? Os cristãos, que a pessoa deve casar. Mas essa é a tendência natural do jovem, das pessoas que procuram se unir. Eles buscam cada vez mais morar junto para depois casar, né? Para depois casar, exatamente. É isso que eles pensam. Falando um pouquinho exatamente dessa situação, essas pessoas que moram junto, quando as pessoas são conviventes, se houver uma separação delas, depois, obviamente, num caso que se configure essa situação de união estável, a regra que se segue é a regra geral de separação. Vamos dizer um caso que uma pessoa mora junto por muito tempo e depois ele vai casar e escolhe um outro regime como de separação total. É possível fazer isso? Há, de fato, uma mudança de regime. A pessoa abre mão de uma situação melhor para ir para uma situação que pode favorecer uma outra parte. Como é que se faz? É possível fazer isso ou não? Essa é uma situação interessante de a gente verificar, porque alguém que vivia em união estável, durante aquele período da união estável, durante muito tempo, adquiriu bens, bens suficientes. Aí, de repente, ele resolve casar e vai adotar um regime parcial de bens, então ele tem que ter muito cuidado com esse tipo de adoção desse regime. Até porque, para trás da união estável, ficaram bens, ficaram direitos que devem ser preservados no momento em que ele adotar esse novo regime, quando casar. Mas é uma situação completamente diferente do que a gente vê no dia a dia, né? É verdade. Às vezes, as pessoas não têm esse cuidado de atentar para essa situação, nova situação jurídica, né? Que é o casamento. É, casamento não é brincadeira. A gente sempre fala isso. Doutor, falando um pouquinho da situação da amante. Todo mundo que vê o programa pergunta, sim, e a amante, ela tem os mesmos direitos da esposa? O que é concubinato puro? O que é concubinato impuro? Qual é a diferença dessas situações e desses casos? Pois bem, a amante aí está na condição do concubinato impuro, né? Porque é aquela relação que não é protegida por lei. E, de certa forma, pela jurisprudência que a gente conhece aí dos tribunais, essa pessoa que tem um relacionamento concubinato impuro, ele passa a ter uma certa dificuldade para, mais tarde, ele buscar o seu direito. Ao contrário daquela pessoa que tem uma união estável, como se fosse o casamento, né? Então, o concubinato impuro, ele é, eu diria assim, que é quase o namoro. Aquele namoro incerto e, diria assim, até de forma incerto e não sabido, né? Onde essa pessoa, ele tem consciência do que está fazendo, né? Não está sendo feita a revelia dele, ele não pode dizer que não conhecia a lei. Até porque isso não existe no nosso direito positivo brasileiro. Dizer, ah, não conheço a lei e, portanto, me perdoe, eu quero o direito, mas não é bem assim que funciona a coisa, né? Os mecanismos legais são totalmente diferentes. Ok, vou fazer agora um pequeno intervalo e volto já já com o programa Ponto de Vista.